E ela foi diretora do Lar durante alguns anos, até acontecer o que aconteceu com ela. A Madre Maurina inventaram uma história e levaram ela às últimas consequências. E eles começam a mentir a respeito dela e eles começam a falar sempre naquela história. É o tal do lawfare. Invocando Deus como testemunha da verdade de minhas palavras, venho relatar à Vossa Excelência as torturas a mim infringidas por agentes da Polícia de São Paulo com a aquiescência de delegados de Ribeirão Preto. Nós sabemos o que foi a ditadura. Há o negacionismo de que tudo isso exista. Foi uma realidade dura e cruel de um momento da própria história do Brasil. E a Madre foi vítima de tudo isso. A Madre foi vítima de tudo isso.